O Padre Olavo me desculpe, mas o amigo, assim, sem aquela batina, me parece que tá pelado. Não! Não fale assim, senhor meu marido. Mas eu não recrimino o Padre Olavo. É bom ouvir o senhor dizer isso, senhor deputado Augusto. Mesmo porque eu acho aquela sua atitude de querer que o povo entendesse o que se falava no altar, nas rezas e missas da sua igreja, é no mínimo corajosa. Isso pra não falar no seu bom senso, reverendo. Não, não, não me chame mais de reverendo. Mas o senhor era, foi e será sempre um reverendo servidor de Cristo, Padre Olavo. A mim não me importa se os seus superiores não entenderam a pureza dos seus propósitos. A mim me importa a sua intenção de traduzir a palavra de Deus, do Filho dele, Cristo, e de todos os santos e apóstolos da nossa igreja, pra que o povo pudesse entendê-la. O povo. O seu rebanho. Sabe, quando eu era menino e a minha mãe me levava à igreja, eu também repetia aquela ladainha como um papagaio. Você entende patavina, confitio dei onipotente, beata santa Virgem Maria, beato São Miguel Arcanjo. Mas, o que o senhor pretende fazer da vida, Padre Olavo? Despido da sua batina. Ainda não sei. Talvez eu esteja eroado em toda essa história. Mas amanhã eu vou decidir a minha sorte. Sem me dar licença, eu vou me recolher, porque eu estou moído da viagem. Fique à vontade, Padre Olavo. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, Padre. Boa noite. Muito ao pobre coitado ter perdido a paróquia. O que eu faço da minha vida, Jesus? Não me diga que seu pai fez uma coisa dessa. Fez, mamãe, fez. E, naturalmente, você agora não vai mais sair daquela fábrica de macarrão. Eu jamais por isso pede lá, mamãe. Duvido muito, Marco Antônio. Só falta agora, a qualquer hora dessa, você me trazer aquela italiana para esta casa novamente. Não, mamãe. Eu jamais seria tão tolo. E eu não posso me esquecer que foi a senhora que impôs a perder o meu casamento com a Juliana. Não seja injusto com a sua mãe. Não se esqueça que foi aquele italiano, Mateu, que a levou daqui. Porque a vida dela aqui nessa casa era um inferno, Madame Janete. Eu não quero mais ficar discutindo isso agora com a senhora. Boa noite. Onde está o brilho deste infeliz? Agora estão as duas juntas. As duas italianas. Será que ela terá coragem de vir bater aqui? Eu vou ter que bater na porta do quarto dela. Ele não se atreveria.